Quem Chegou Não Tem Hora Pra Chegar Todo Mundo Está Pintando Só Meu Bem Não Quer Pintar Quem Chegou, Chegou Quem Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Quem Espera Sempre Alcança Por Isso Vou Esperar Quem Chegou, Chegou Quem Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Quem Me Ama Batei Meu Beijo A Hora Que Desejar Quem Chegou, Chegou Quem Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Criança Pequena Chora Porque Não Sabe Falar Quem Chegou, Chegou Quem Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Careca Ficou Careca Ficou Careca De Tanto Se Pentear Quem Chegou, Chegou Quem Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Não Conheço Partidoiro Quando Começo A Pessar Quem Chegou, Chegou Quem Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Quem Quiser Saber Meu Nome Teresinha Devagar Quem Chegou, Chegou Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Vou Na Onda Tiro Onda Mas Não Tô Pulé de Chá Quem Chegou, Chegou Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Quem Chegou, Chegou Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Quem Chegou, Chegou Vem Lá, Vem Lá Só O Meu Amor Não Tem Hora Pra Chegar Quem Chegou, Chegou Vem Lá, Vem Lá